Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atelier Mariton. Meu nome é Wilton, hoje vou apresentar para vocês um projeto simples, feito com material reciclado, restos de projetos para a gente aproveitar e não jogar no lixo. Fiz um cachepô sextavado, bem simples de fazer, dá para fazer com uma serra, serra tico-tico, colando as camadas, pregando. Eu uso pinadora, mas dá para fazer pregando também. Então, no decorrer do vídeo, vocês vão ver o passo a passo dessa peça simples de fazer. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.